Bom dia pessoal, meu nome é Gabriel Aranha, eu vou apresentar para vocês um pouco de como a gente opera o mercado financeiro Forex aí, também dar uma introduzida com esse conceito, vou tentar ser bem introdutório, não especificar muito no código e nem nas descrições dos componentes que regem o Forex, mas estou apto a responder perguntas posteriormente para vocês aí e inclusive nas redes sociais também. Bom, é a minha primeira vez que eu falo sobre Forex, ok? A gente montou um grupo de estudo sobre isso faz um ano, desde então a gente está trihardando, é um termo que a gente gosta muito de usar, a gente está trihardando no mercado financeiro. Nesse projeto está, na verdade são quatro, são quatro pessoas, eu e mais três amigos, são dois matemáticos, eu computeiro, apenas eu como computeiro ali e um marqueteiro, é importante sempre ter um marqueteiro no meio do caminho ali para poder viabilizar o projeto, nós só temos um projeto, não tem nada que renda dinheiro em cima disso. Então, só para deixar claro, é o cunha acadêmico, ok? Ninguém aqui vai sair milionário, eu não sou milionário, né, obviamente, mas eu achei muito interessante porque quando eu estava na graduação, eu perguntei para o professor meu, professor, é possível a gente criar um algoritmo, né, baseado, estava tendo loja de A naquela época, é possível criar um algoritmo para poder trihardar o mercado financeiro, ganhar dinheiro em cima disso? Não, cara, é muito difícil e provavelmente você não vai conseguir. Eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, fiquei estudando bastante nos últimos anos e aí falei, ah, por que não tentar? Vou, né, ver na prática que o professor estava certo ou não. Eu acho que ele estava errado. Ok. Bom, então o que é o Forex, né? Acho que o pessoal aqui deve estar já habituado com a Bolsa de Valores ou como funciona mais ou menos a Bolsa de Valores, eu vou tentar dar uma resumida em tudo aí. Primeiramente, ah, desculpa eu me apresentar, né? Eu sou aluno de doutorado da UFSCar, fiz mestrado lá, agora estou por seu doutorado e fiz graduação de sistema de formação em Linz, ok? Não de Linz, tá? Da minha cidade onde eu nasci. Eu moro em São Carlos agora, trabalho daqui e, bom, é isso. O Forex em si, então, o que é o Forex? Bom, o Forex é um mercado de troca de moedas, certo? A gente tem sempre uma relação de par, é bem comum. Na verdade, a primeira moeda que aparece na relação do par, por exemplo, USD, né? Euro, dólar, é a moeda base e a segunda é a moeda que vai derivar em relação à moeda base, certo? Bom, aqui eu listei, elenquei alguns tópicos sobre o Forex em relação aos outros, desculpa, só para dar uma ilustrada sobre o que é de fato mesmo, mas eu vou comparar um pouco também com a Bolsa de Valores. O Forex em si, ele é reconhecido por ter uma alta liquidez. Esse dado aqui, eu já pesquisei em inúmeras fontes, em alguns lugares dizem 5 trilhões, em outros lugares dizem 3 bilhões de dólares e afins, mas o que mais aparece é esses 5 trilhões de dólares movimentados diariamente. Então, ele é um mercado de alta liquidez, tem muito dinheiro sendo manipulado ali dentro, então, muito dificilmente vocês vão conseguir quebrar o Forex, ok? E muito dificilmente é possível que um grupo de pessoas, ele mude completamente o comportamento ali dentro, né? Então, há uma gravidade no Forex, ele sempre tende a um ponto. Desculpa, ele sempre tende a voltar para o ponto central, ok? Ele é descentralizado, essa informação é meio, não gosto muito também de inferi-la, mas porque existe uma plataforma única chamada Fix, que todas as brokers, elas operam em cima daquilo. O que é uma broker? Broker é uma corretora. Então, para eu operar no mercado do Forex, eu preciso me amparar uma corretora. Vou deixar mais claro, mais para frente nos slides, mas só para dar uma temática geral. Esse mercado, ele é aberto 24 por 5, então, ele fica 24 horas por dia aberto, menos nos finais de semana e nos feriados, ok? Então, você pode pegar aí o mercado da China aberto, começar a fazer suas transações no mercado da China, fechando o mercado da China, eu vou para Londres ou vou para outro país aí, mas eu consigo manipulá-la 24 horas por dia. E ele tem uma certa facilidade, sim. Não é necessário muita coisa, só ter uma relação com a broker, como eu havia falado, colocar o dinheiro, obviamente, e tentar a sorte, né? Você botar seu dinheiro lá e ver se você vai conseguir. É muito engraçado que você entra num site de uma broker, não sei se é por ler isso, mas eles colocam a porcentagem de pessoas que perdem dinheiro quando entram no mercado do Forex. E é algo em torno de 67, 74% das pessoas que colocam dinheiro, elas perdem seus dinheiros. Então, seu dinheiro, então, é meio pesado aí. Uma breve explanada sobre uma relação entre ele e a Bolsa de Valores, né? Mais uma vez, um estudo que varia de site para site aí, mas na Investing, que eu confio um pouco, ele diz que o Forex, a Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo, ela representa 3% da liquidez do Forex. Então, temos uma diferença considerável aí, certo? Aí, eu vou mostrar para vocês um pouco como que eu analiso o mercado financeiro do Forex e como eu interpreto essas coisinhas aí que a gente vê muito em telas de investidor por aí, ou até anúncios de Facebook. Fique rico, aí tem um notebook assim no meio de uma sacada com uma garrafa de champanhe e essa tela assim, cara. Como é que eu vou ficar rico olhando para isso? Faz o maior sentido. Isso aqui foi a história do MetaTrader, que é a ferramenta, também vou explicar mais sobre a MetaTrader. É a ferramenta básica em que os investidores usam para poder operar, ok? É claro que você também consegue operar via API, é a forma que a gente está operando aqui agora, mas só para deixar claro a base disso. Bom, eu tenho candles, cada uma dessas hastes verticais são chamadas de candles, ok? Eu tenho candles verdes e vermelhos. Os verdes, obviamente, representam ganhos e os vermelhos, os vermelhos, desculpa, os verdes representam ascensão do par de moeda e o vermelho declínio do par de moeda. Então, por exemplo, aqui é muito comum também vocês errarem a interpretação porque existe uma sombra, esse pontinho aqui embaixo é chamado de sombra do candle, é onde a movimentação chegou a ser operada, desculpa, onde o par de moeda chegou a ter esse valor, porém, ele está condensado no corpo do candle, o open e o close. A gente vai falar muito sobre open, close, high, low. Então, vou tentar explicar aqui, por favor, tentando sair desse slide sem entender isso aqui, mas a gente vai conseguir, tenho fé. O open de um candle, ele é basicamente o corpo, então, a estrutura aqui mais encorpada da diagonal inferior esquerda. Então, o open de um candle, ele é sempre o valor que entra aqui. Então, se eu for traçar uma linha vertical nesse x aqui, é o valor de entrada do que eu estou entrando na ação, certo? E o close desse candle é o valor diagonal superior direita, que é o valor que ele fecha esse candle. O open do próximo candle é exatamente o close do candle anterior. Então, esse close aqui é o open desse candle aqui. O que você quer representar candle? Qual o time frame disso? Time frame são quantos candles eu imprimo por minuto, por tempo aí. Nesse caso aqui, o time frame, se não me engano, está de dias. ou horas, indifere. A questão é, a cada uma hora ou a cada um dia, eu tenho um candle. Esse candle representa todos os preços que foram negociados nesse intervalo de tempo, seja nesse dia, seja nessa hora, o que for. Então, basicamente, qual é o meu interesse investindo? O meu interesse é encontrar esses momentos em que a moeda vai oscilar bastante, para que, por exemplo, aqui eu entre comprando, eu compro um mini contrato de par de moeda aqui e venda aqui, certo? Eu tenho um lucro razoavelmente bom, dependendo do ATR aqui, da variação desse candle. E o outro intuito meu é sair vendendo aqui, é uma possibilidade, então você pode entrar comprando ou entrar vendendo, ok? É vender aqui meu mini contrato e comprar ele aqui. Eu teria, né, um ganho também exorbitante, se fosse assim, se fosse fácil assim, né? Mas não é tão fácil. O mercado Forks, ele é considerado, ele é aludido como ser um mercado caótico. É muito difícil você predizer o comportamento dele. Então, olhar comportamentos passados não quer dizer que você vai conseguir predizer o futuro. Mas ok, né? Como eu fico rico? E agora? Como é que vai? O que eu faço com isso tudo aí? Como é que eu vou aplicar no Forks de verdade? Usando APIs. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria que vocês tomassem cuidado com promessas milagrosas. Eles têm muitas promessas milagrosas por aí. Eu recebo inúmeras, por conta do meu interesse em investimento, obviamente. Mas, por exemplo, há uma ferramenta que consegue garantir para vocês 40% do lucro por mês. 40% do dinheiro investido por mês. Ou, sei lá, 200% ao ano. Ou 300% ao ano. Isso é muito improvável. É muito improvável porque, como eu havia dito para vocês, o Forks, ele é caótico. Você pegar uma gama de dados absurda do passado e achar que você vai conseguir predizer o futuro é meio improvável. Claro que você consegue definir um algoritmo bem sólido que ele tem uma alta probabilidade de acertar. Mas ele vai diminuir essa quantidade de apiações a um número bem pequeno. Então, para você ganhar bastante dinheiro mesmo, ou você tem que ter um aporte financeiro muito alto, precisa entrar com uma grana muito forte e só investir nesses casos que tem extrema certeza. Ou, se não, meu caro, é muito estudo. Como as meninas falaram da palestra anterior, você ainda está bom de estudar e ver como eu posso ampliar minha gama de ação. Não investir só no Forks, investir nos commodities também, como o ouro e afins. Mas, está muito cuidado com essas promessas milagrosas. Vamos para o próximo aí. Tá. Agora, vou trazer um pouco mais para o conceito da nossa operação mesmo. Perceba que eu sou um bom computeiro mesmo, para explicar o problema é absurdamente caótico. Mas, agora, vamos entrar aqui no que realmente foi feito por mim e eu desempenhei esse trabalho de cientista de dados aqui nesse caso. Mas, vamos lá. O que eu preciso para poder começar a operar no mercado financeiro via API? Primeiro, isso é dos dados. Isso meio que contradiz o que eu falei. Como assim? Se eu vou olhar os dados passados, não quer dizer que eu vou conseguir predizer o futuro? Por que você vai olhar para os dados? Porque, de alguma forma, você consegue entender mais ou menos como é que funciona. Entender mais ou menos como os seus indicadores, que eu vou explicar também que são indicadores, eles funcionam no mercado. Então, vamos lá. É necessário estar ciente da taxa de corretagem e spread. Isso aqui é importante também. Não somente como eu havia falado ali no open e do close. Entrei aqui, saí lá, que eu vou ganhar aquele dinheiro. As corretoras, eles têm duas taxas muito comuns. Que é a taxa de corretagem, por ação que você faz. E a taxa de spread. Que é... Eles colocam um valor ali simbólico para você... Você paga para um mini contrato, você está pagando um pouco a mais. Essa é uma taxa de spread entre o BDS, que eu também não entendo muito bem. Eu só queria definir isso aqui como constante no código. Ok, vou lá na broker, vejo qual é a taxa de corretagem e o spread daquela moeda. Certo? E aí, eu também já calculo o meu lucro em cima disso. Porque, poxa, todo dia no nosso projeto era um tamo rico, tamo pobre diferente. Você faz, ah, fiz um modelo em cima do valor do candle ali, pô, tamo rico. Não, pera aí, tem as taxas também, tamo pobre. Que droga. Os dados podem variar de uma broker para outra, isso é fato. Como todos eles comunicam com a FIX, que é um protocolo único. Mas cada broker tem as informações dos seus investidores. O que a broker vai mostrar para você são informações dos seus investidores. Então, os dados dos seus investidores. Então, você vai ver o volume dos seus investidores, da broker no caso, e quanto eles estão pagando e comprando ali o mini contrato, né, do par de moeda. Então, tome cuidado com isso também. Ah, eu uso a FXCM. Ah, eu uso a FXPRO. Cara, o nosso objetivo não bate. Por quê? Porque pode ter uma diferencinha aí dos dados de uma broker para a outra. Evite par de moeda com muita volatilidade. Gente, vou dar um exemplo do Brasil, né. Não operem com o BR, né. Com o BRL, que é o Brazilian Reel. Porque ele é muito volátil. A gente está passando por uma crise financeira. Então, né. É muito difícil predizer o comportamento dessa moeda. Ok? Vamos para o próximo slide. Que eu vou mostrar para vocês como o dado vem para a gente quando a gente vai extrair de uma plataforma. É assim que o dado vem. Como eu havia falado naquele slide anterior lá, eu tenho aqui o Open, o Close, o High e o Low de cada um dos momentos, né. Cada um dos candles de uma moeda qualquer em um determinado momento qualquer. Esse par de moeda aqui, se eu não me engano, é o Euro-Dollar. Ou o CAD, o GPI, não importa. Mas eu estou pegando ali informações do ano de 2011. Só para ilustrar para vocês a hora. Eu peguei time frame de um dia. Então, ele varia de um dia para um dia. E cada coluna representa, como eu falei, o Open, o Close e o High e o Low. Eu vou tentar olhar ali, vou tentar adivinhar. Obviamente, o Low é o menor valor. O menor valor possível naquele dia que teve. O High é o maior valor. Que é o 75838 lá em cima. Que é, então, a segunda coluna de valores ali. O Min é a terceira. A primeira é o Open. E a última deve ser o Close. Desculpa, a penúltima é o Close. E a última é o Volume. O que isso quer dizer? Isso aqui é o que vai alimentar a nossa IA. Certo? Eu vou intercalar um pouco com o código. Para mostrar para vocês como é que funciona. Vou tentar fazer um live coding aqui. Espero que dê certo. E eu vou olhar para lá. Bom, o primeiro passo. Vou tentar ser rápido e não entrar muito no conceito detalhista da coisa. Mas o primeiro passo é baixar os dados de uma determinada broker. De uma... Aumentar a fonte. Ok, claro. Já havia aumentado. Tá bom assim? Eu vou tirar o lateral aqui. Como a palestra anterior me também motivou, eu vou fornecer os códigos todos da nossa plataforma que a gente está usando. Toda a extração, manipulação, inserção do banco de dados e a CNA em si. Eu vou fornecer no final da palestra o link. Porque é aquilo, né? A gente aprendeu não tem por que ficar cobrando conhecimento. E eu acho que o mercado tem dinheiro para todo mundo. São 5 trilhões de dólares por dia. Lá tem para mim, tem para vocês também. E também não quer dizer que o meu código é 100% bom. Vocês fazem suas adaptações e suas estratégias para eu poder operar da forma que vocês desejarem. Mas o que é o exemplo que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um exemplo de web scrapping. Duas palestras atrás, web scrapping em Python. Eu simplesmente aqui já vou deixar para vocês, né? Para vocês parametrizarem o par de moeda que vocês querem. Aqui eu dou um dos exemplos, né? Qual que eu quero e tal. E os meses que vocês querem extrair e os anos. Ok? Aqui eu tinha deixado um exemplo para a gente rodar aqui no OnTheFly. Mas a minha internet está um pouco ruim. E eu já estou rodando a IA completa para mostrar para vocês no final da palestra. Mas confia em mim. Eu vou deixar um tutorialzinho, um testeio também de como operar, como usar isso aqui. Basicamente vocês vão chamar esse arquivo aqui com o nome do usuário 100% que vocês vão criar na Broker. Que é gratuito. E com o par de moeda que vocês querem. Eles vão lá na Broker, fazem o web scrapping e colocam em uma pasta para vocês. Ok? Vocês vão ter o dados aí de quantos anos vocês precisarem. Saindo desse arquivo aqui. A gente vai ter o arquivo de inserção no banco de dados. Ok? Eu usei o push grease. Vocês podem usar aquilo que vocês acharem melhor também. Não tem... Não tem erro. Que interessante. Que prepotente, né? Chamei o banco de dados como reach. Vai demorar um pouco. Anyway. Nesse caso aqui, esse algoritmo, esse código aqui, a única coisa que ele faz é pegar o dado que você acabou de baixar. Você tem que extrair, né? Tirar de zip que ele vem zipado. E mandar para o push grease. Certo? Todos esses ticks. Todas aquelas informações. Que eu havia mostrado aqui. Para vocês terem ideia, o meu banco de dados atualmente, acho que está com a escala de 28 bilhões de entradas de ticks de pares de moedas. Então, é bem volumoso, tá? São bastante ticks mesmo. Não se espantem. Mas, vale a pena. Anyway. Agora, vamos para o próximo passo. Tem os dados. Inserir os dados no banco de dados. Eu fiquei com receita de minuciar o código, porque parecei muito maçante para vocês. Então, eu decidi fornecer o código para vocês. Não tem erro. Eu uso a biblioteca Psycog. Do próprio Postgre. Faço conexão simples com o banco de dados. Leio os arquivos CSV que estão na pasta. E importo o banco de dados com o nome dele. Então, o nome já vem com o pai de moeda. Bonitinho. Extrai automaticamente o nome do pai de moeda. Já cria a tabela do banco de dados com o nome do arquivo. E já preenche. Ah, mas eu tenho vários arquivos CSV com o mesmo nome. Não tem problema. Ele vai identificar que a tabela está criada e vai só dar um insert. Ok? Então, eu queria muito falar sobre isso, mas acho que vai ser muito maçante. Vamos para a parte lúdica da coisa, então. Bom, agora que eu tenho os dados. Só com esses dados é possível trabalhar e inferir sobre esses dados e criar um algoritmo? Não, pessoal. Uma coisa muito comum e muito presente nos algoritmos de Data Science e de Reconhecimento de Padrões é o aumento de dados. Você tem que aumentar os dados de vocês. Então, vocês vão ter lá uma quantidade de dados. Pô, eu preciso de mais dados para poder alimentar a MEI para poder aprender. Ah, o Speedy, né? Temos dois Speedy aí. Gosto muito desse meme. O componente usado para aumentar os dados aqui agora, só vou voltar para não ficar na piada, para não ficar explorando a piada. O componente usado para aumentar os dados foi um componente matemático chamado GBM, que é Geometric Brownian Motion. Eu não sou matemático. Eu não sou matemático. Os caras que fizeram esse algoritmo para mim, que descreveram o matemático para mim, são os dois matemáticos do grupo. Eu só programei ele. Mas, basicamente, é o seguinte. Eu tenho as Time Series, que são os ticks de cada um dos valores de parede de moeda. E eu preciso aumentá-los. Só que os ticks por si só não são suficientes. Eu preciso de mais. O GBM, ele pega um tick em específico de uma data, ele verifica a variância que esse tick está tendo em um intervalo de tempo que você define em uma semana, um mês. Ele vai simular mais Time Series, mais ticks, baseados nisso. Então, ele vai aumentar seus dados de forma astronômica. Você define um limite. E aí que está. Isso aqui é um exemplo. Toma, só um pouquinho. O verde aí é o dado original. Não sei se você consegue ver o verde, distinguir a última lá embaixo. Isso é uma representação 2D do par de moeda, onde eu tenho embaixo o tempo. Desculpa, no eixo X o tempo e no eixo Y o valor do par de moeda. Nesse caso aqui, eu só tenho uma Time Series, um tick de uma determinada data. Eu preciso de muito mais para poder definir um comportamento aí dentro e mandar para a minha IA para ela poder inferir sobre, certo? Como eu deixei, claro, no título da palestra, mas acredito que não tenha mencionado até então, a gente vai usar uma IA CNN, Convolution Neuro Network, que ela é muito boa em questão de padrões e imagens. Time Series e imagem é uma coisa que é meio bizarro, né? Poxa, Time Series é 2D, é um gráfico aqui. É muito mais fácil representar isso aqui matricialmente e mandar para outro tipo de rede. Por que uma imagem? Por que uma CNN? Por que não uma CNN? Essa é a pergunta que eu me faço. Então, nesse slide vocês conseguem ver que eu aumentei os dados, certo? Usando o GBM. Então, eu tenho um dia específico, eu quero ter 3 mil exemplos desse dia específico com o mesmo comportamento. Poxa, aumento e boto o IA para rodar em cima disso. Não tenho. Bom, eu deixei aqui um comentário para mostrar como é que o código funciona disso também. Mas, mais uma vez, eu acho que não tem necessidade de ficar muito teórico. Vamos para a análise dos indicadores em si mesmo. Bom, ok, eu tenho os dados, eu aumentei os dados. Eu vou processar isso em uma IA futuramente. Ok, mas como é que eu vou inferir, como é que eu vou mostrar para a IA quais são os labels? Cara, quais são as classes? O que você define como compra, venda? O que você define como momento de esperar, não fazer nada? Só mandar aquelas time series para ela, já vai saber analisar isso? Não. É necessário que a gente faça um estudo sobre, certo? E a gente traga a IA, mostra o caminho para ela, o que ela deve analisar como compra, venda. E aí, colocar essas imagens nessas respectivas classes aí, certo? Aí, eu vou falar para vocês de indicadores. A gente percebeu que só colocar os time series, só colocar os gráficos 2D lá na IA e mandá-la processar, ela não conseguia inferir nada, ela se perdia e não virava nada. Porém, por último que a gente mostrou para ela os indicadores, o que os indicadores estão mostrando, ela conseguia inferir com uma certidade maior, certo? Então, eu vou explicar para vocês um grupo de indicadores bem simples. Existem mais de 10 mil indicadores. Tem um site aí com os matemáticos loucos que vão lá pesquisando, mandando indicadores, dando submit, querendo like dos indicadores dele, é uma coisa louca. Mas, claro, cada indicador tem a sua responsabilidade no seu código. Então, tem indicador de volume, para você verificar o quão volumoso está o dia, para você operar, o quão arriscado é você operar que está muito volumoso, pouco volumoso. Tem indicador que mostra tendência. Poxa, tem muita gente investindo esse par de moeda aqui, está em tendência, o valor está subindo, está subindo. É um indicador também, tipo de indicador. Outro indicador é o momento. Parece muito com tendência, mas tendência é quando, cara, quebrou os portos de existência, aí eu estou comentando em colocar muito o termo novo, né? Mas, por exemplo, o par de moeda está crescendo absurdamente escalado, assim, muito rápido. Dessa forma, você consegue quebrar umas barreiras que você impõe que, poxa, o par de moeda, parcialmente, nunca quebra essas barreiras. Então, a partir do momento que ele quebra essa barreira, você tem um indicador de tendência. Ah, ele ficou muito tempo acima, né? Acima dessa barreira. Aí você tem um indicador de momento, você consegue enfriar essas coisas. Eu vou mostrar na imagem para ficar mais claro. E qual é o papel do stack, né? Do conjunto de indicadores para poder analisar a imagem. Vamos lá. Nesse primeiro ponto aqui, é possível ver que há um cume aqui, né? Um ápice do valor dessa troca desse par de moeda aqui. Que é o dólar australiano para o dólar normal. Essas bordas que você está vendo aqui, que vocês estão vendo? Superior, inferior e um risco no meio, é chamado de Borling Bands. É um dos indicadores mais famosos que nós temos aí no mercado financeiro. Ele define mais ou menos onde vai ser o teto de preço para esse par de moeda em um determinado momento. Então, perceba que aqui, ele meio que quebrou a Borling Bands, certo? Então, isso aqui é um indicativo muito forte de que ele vai descer. Porque, cara, isso aqui é o limite que um indicador mostra que ele pode chegar. Então, isso aqui, obviamente, vai descer. Mas só o indicador em si, ele não, um indicador em si não é o suficiente para poder inferir sobre isso. Aí tem outros indicadores. Tem o de momento, que é esse RSI aqui. E o ADX. O ADX é um valor único, simbólico, que ele vai mostrar para vocês o quão em tendência está. O RSI é outro indicador de momento que mostra o quanto o par de moeda, o valor, ficou lá em cima, ficou preso lá em cima. Então, uma hora ele vai ter que descer. E o de volatilidade é essas bordas aqui. Então, vamos falar do cenário 1 aqui em cima. Perceba que trigou o RSI. Você faz uma marcação aqui no RSI que é, acima dessa linha aqui, é muito provável que o preço vai descer. Então, nesse exato momento aqui, nesse exato X, nesse valor X aqui do meu gráfico, ele subiu o RSI. O ADX mostrou uma grande crescente, então ele está em uma tendência forte. E o Borne Benz, uns candles atrás, ele mostrou, cara, vai quebrar isso aqui, isso aqui vai descer. Então, quando o Triga, esses três indicadores juntos aqui, é o momento que você entra. Quem opera na mão, fica o dia inteiro olhando isso. E fica claro que agora está muito mais tecnológico, cara, tem uns alertas e afins, né. Mas, basicamente, isso o cara faz. E tem que ter estômago, né. Quem opera na mão ali, fala, pô, será que realmente vai descer? Puta, eu vou colocar meu dinheiro aqui, será que vai descer? Se você colocar isso em uma API, em uma IA, ela vai operar sem dó nem piedade do seu dinheiro. Ela vai mandar, velho, você vai perder seu dinheiro se for para perder, vai ganhar se for para ganhar. Não tem erro. Certo? Tá. Mas como é que eu defino, então, as classes do meu problema, né. Agora, falando em imagem, eu tenho as imagens lá, girei com o GBM as imagens das time series. Tem os indicadores, eu usei um stack de indicadores também para analisar. Mas, como eu defino as classes do problema, né. Agora, que é um conceito chave importante aí. São três classes para esse problema aqui, que eu vou jogar na IA, na CNN. Hold, Buy, Sell. Hold não faz nada, ela analisa o candle, analisa o tick, não faço nada. Vou ficar na minha boa aqui, vou ficar de boas tomando uma coquinha. Vai, ok. Então, no momento, a gente entrar comprando. Porque eu acho que em dois candles, três candles, dez candles, esse preço vai estar absurdamente alto. E eu vou vender lá em cima. Vou entrar vendendo. Cara, agora é o momento de queda. Vende tudo que você tem aí, pelo amor de Deus. E compra lá na frente, porque esse valor vai cair. Essas são as três classes do problema. Mas como é que eu programo isso? É, no código. Eu até coloquei aqui, mostrar no código como é que é programado isso. Mas, basicamente... Vou mostrar para vocês um exemplo das imagens, como são geradas. Deixa eu abrir a pasta de Hold, que fica mais lúdico para a gente encontrar aqui qual é a linearidade dos dados. Então, por exemplo, o que a Yava vai verificar é isso aqui. Ela vai olhar uma imagem de uma time series. Aí vocês vão perguntar, mas qual que é o intervalo de candles que ela está considerando? É arbitrário. Vocês colocam aqueles que vocês acharem melhor. Eu coloquei 15, certo? A minha estratégia... 15 minutos. Obrigado. A minha estratégia, ela é bem clara. É uma estratégia bem simplista para a gente começar a desenvolver e tal. Foi o seguinte, eu vou olhar 15 candles. Eu vou dar 15 candles para a Mirá olhar. E vou pedir para ela inferir o resultado dos próximos 3 candles. Então, 15 minutos. Fechou ali os 15 candles que ela está analisando. Ela vai tentar predizer os próximos 3 candles. Se vai subir, se vai descer o preço. Ok? Essa é a minha estratégia. E dessa forma, eu primeiro passo o algoritmo gerando as imagens e colocando as suas respectivas pastas de classe, por exemplo. No primeiro passo, o algoritmo vai pegar todas as imagens que ele gerou, vai cortar 3 candles antes e vai analisar. Se os próximos 3 candles foi uma ação que gerou lucro ou prejuízo? Que é o par de melo subiu ou desceu? Ah, subiu exorbitantemente. Pega essa imagem de 15 candles anteriores tirando esses 3 e joga na pasta de compra. Certo? Ah, teve um declínio muito acentuado. Joga essa imagem na pasta de céu. Então, não tem nada enviesado aqui. A Yava vai olhar para os 15 candles anteriores a um momento crítico em que o preço vai subir ou decrescer. Todas as imagens são geradas dessa forma aqui. Elas são sequenciais. Nesse caso aqui, eu usei o ano 2018. Mas elas são... Meu Deus, tem que ficar clicando? Sério? Perceba que o candle da frente, ele... Desculpa, a imagem só gera o candle da frente conforme eu vou iterando sobre as imagens aqui, né? Perceba que é exatamente a imagem anterior, mas com o adendo de um candle à frente. É isso. Quando eu percebo que tem uma perturbação muito forte nesses 3 indicadores que eu estou usando, Alu, para cima ou para baixo, eu corto a imagem, falo que ela não é mais de hold, ou ela é de bio de céu referente a esse movimento que ela fez. Certo? Espero ter ficado claro. No final, a gente retoma com dúvidas aí. Porque é bem... Eu também não achei fotos para poder exibir, até porque foi o que eu desenvolvi aqui. Eu achei que seria mais lúdico dessa forma. Bom, voltando para o conceito-chave aí. Defini as três classes. Ah, uma coisa que eu também defini também na descrição da palestra foi O que eu usei para poder converter as imagens de uma forma mais operacional para IA? Eu usei OpenCV, eu uso bitwise notes, ou seja, troco os pixels de branco para preto, porque isso fica muito mais rápido de processar, ok? Tem no código também que eu vou fornecer para vocês, está comentadinho. Meio parcamente comentado, mas está comentadinho, ok? Joguei nas três classes e agora? O que eu faço? Joga na AlexNet. Só testei a AlexNet? Não, galera. Eu testei mais redes neurais. Eu testei a Mobile VNet. Eu testei... Ah, não lembro agora. Mas a AlexNet foi a que mais deu sweet table, né? Mais se adaptou ali ao nosso problema e mais gerou resultado positivo, certo? Isso aqui é a arquitetura da rede. Eu deixei aqui só para fim de ilustração mesmo. Não é o meu intuito explicá-lo. Isso aqui demandaria outra palestra só voltada a isso aqui. Eu seria muito silly em tentar explicar para vocês. Mas agora está no momento de mostrar tudo isso aqui funcionando, né? Eu estou operando nesse certo momento, claro. operando de uma forma demonstrativa. Mas está aqui minha máquina operando agora, no exato momento. Aqui para mim está cortado, mas aí está tudo bem. Então, todos os passos estão sendo feitos aqui. E eu vou falar muito sobre infra também no próximo slide, para poder dar uma dica para vocês de como operar. Mas só deixa eu voltar para o ponto inicial. Aqui rapidinho. Vai, cara, você consegue. Aí. Bom, basicamente, ela começa, como eu havia dito, ela pega o GBM, pega um dia básico aí do... Aumenta a letra. Aumenta a letra. Perfeito. Como de shift mais. Bom, mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Deixa eu ver onde ela inicia aqui. Aqui. O que eu fiz aqui? A minha ala funciona da seguinte forma. Ela pega sexta-feira de um dia qualquer da semana, de um ano qualquer que você definir arbitrariamente. Eu peguei primeira semana de janeiro de 2018, euro, dólar. Pego sexta-feira, pego aquela informação de candle do dia todo, jogo no GBM, simulo 3.200 dados de hold, buy, sell, daquele mesmo candle, para poder treinar em cima daquele dia específico, para poder tentar predizer a próxima semana. Então, eu digo que sabadão é hora de treinar. Porque a minha pega é sexta-feira, treina com o dado de sexta-feira para tentar predizer a semana inteira seguinte. Então, o que ela faz aqui, ilustradamente? Chegou no sábado, peguei o candle da sexta-feira e comecei a gerar o GBM. O que está gerando o GBM? Essas aqui são as três classes. Buy, a primeira. A primeira é buy. A segunda é sell. E a terceira é hold. Perceba que hold é uma ação tão comum que eu já encho a quantidade de labels que eu preciso, desculpa, de imagens que eu preciso muito rapidamente. Mas o GBM fica tentando fortemente gerar imagens de buy, sell, porque eu preciso dessas imagens. Eu preciso de classes balanceadas. É horrível tentar criar uma rede neural com classes balanceadas. É bem chatinho. Então, eu forço estar balanceadas as minhas classes. Então, vem aqui, está gerando. Ui, Deus, muito rápido. Gerei ali as imagens. Aí, o próximo passo é treinar a minha rede. Então, aqui está a arquitetura da minha rede. O código está aqui também. Certo? Eu vou fornecer para vocês mais uma vez. Eu estou usando uma máquina da IBM com uma Tesla V100. Certo? É uma máquina, uma super máquina, se for ver. Graças aí ao meu chefe. Ele forneceu isso. Tem que fazer o jabá. Desculpa, pessoal. Tem que fazer o jabá dele. Ele forneceu a máquina para a gente brincar. Construiu a rede em cima disso. Aqui estão todas as camadas da rede. Se eu usei dropout, se eu usei... Qual o tipo de ativação que foi Redu, Softmax. Está tudo aqui descrito também. Não vou entrar no merda da questão. Se não, daria uma palestra. E aqui entra o treinamento dela. Primeira vez que a gente olhou isso aqui foi um tamo rico muito forte. Cara, a gente está rico, velho. Olha isso. Esses dois primeiros valores aqui é o erro, o loss, no teste de validação... Desculpa, no conjunto de treinamento. Então, erro e acuraça em treinamento. E aqui na validação. Erro e acuraça. Como que eu fiz o split? Eu fiz o split K-folds. O K-folds separa parte da minha base de dados para validação em K-grupos. E vou testando interativamente para ver. Olho para o treinamento, testo na validação. Olho para o treinamento, testo na validação. Então, para cada interação, eu pego 7.680... Desculpa, 7.680 samples de treinamento e valido em 1920. Dividido em K-folds. Beleza. Na primeira interação, ele bateu uma validação... Desculpa, um valor de acuraça de 79%. Na primeira interação. Pô, estamos ricos? Que negócio é isso aí que está acontecendo? E aí ele vai chegar a bater aqui 93, 94%. 94% de acurácia. Então, ele simulou os dados, separou os dados e no grupo de validação ele está batendo 90%. Mas e nos dados reais? Então, agora eu paro de olhar para os meus dados simulados do GBM, salvo o modelo. Então, isso aqui usando o Keras, o Python do Keras, desculpa, o Keras do Python, que é absurdamente... facilitador. Posso ter mostrado o pad para vocês posteriormente. Ele salva o modelo nesses melhores parâmetros. Aí eu continuo tentando achar o melhor parâmetro aqui. Não achei o melhor parâmetro? Ok, salvo esse melhor parâmetro. Depois dou um load nesse melhor parâmetro aqui e vou testar para os dias da semana. Então, Monday... Aqui não dá para ver direito, né? Não, Sunday, Monday e assim por diante. Só para deixar claro aqui, esses dois valores aqui são os valores que eu encontrei já no dia da semana nos dados reais. Então, o meu erro foi de 0.2 e minha acurácia foi de 93% nos dados reais. Então, o meu stack de indicadores aí acertou 93%. Aqui eu tenho uma matriz de confusão. Essa matriz de confusão aqui, ela está dizendo, está rodando agora, galera. Não tem nada enviesado aí, mas a minha matriz de confusão está dizendo que eu consegui 71%... 71 operações de hold. Ela acertou. Ela disse que era hold mesmo. Ela tinha que ter feito, na verdade, 71 mais 9... 80, né? 80 de hold. Ela falou que desses holds aqui, que são 80, 5 ela errou, ela predizeu como buy e 4 ela errou, predizeu como sell. Aqui ela acertou 2 buy e 2 sell. Para mim, o que mais interessa são as duas linhas aqui, porque ela tem que realmente acertar quando é buy e tem que realmente acertar quando é sell. Quando é hold, aí que está o uso da IA. Aí que está... Eu estou tentando explanar isso no conceito todo. A IA está aqui para dizer assim, por mais que os indicadores digam que às vezes é para dar hold, talvez ela ache uma nuância, sabe? Uma operação a mais ali na borda de decisão. É isso que eu estou tentando fazer com que a IA traga para a gente. Então, isso aqui eu tenho que analisar posteriormente se deu lucro ou não. Possivelmente pode ter sido uma movimentação pequena que deu lucro, uma movimentação pequena que deu prejuízo. Mas o que mais me interessa mesmo é, cara, você está acertando o que é buy? Você está acertando o que é buy? O que é sell, você está acertando o que é sell mesmo? Tá, então, ok. E isso lá eu vou fazer interativamente para todos os dias. E gerando a matriz de confusão para todos os dias. quarta-feira, aí vai de novo. Quinta, aí vai de novo. Matriz de confusão aqui. Aí sexta, ela tenta de novo. Matriz de confusão aqui. Aí sábado, o que ela faz? GBM novamente, expande os dados, olha para a sexta, gera os dados e tal. E faz assim para cima do seguinte, eu estou testando em 2018 inteiro, com o EURUSD. e fazendo esse tipo de processo e gerando o CSV para ver qual o lucro que eu tenho. No final desse teste aqui, que demora mais ou menos umas 4 horas, eu pego o CSV, analiso se teve muito lucro ou não, se eu devo mudar de indicador, se eu devo mudar minha estratégia, olhar para mais candles, olhar para menos candles, e assim eu vou inferindo o meu modelo. Certo? É só isso? Não é só isso. Aqui já está inserido a taxa de corretagem e o spread da broker que a gente usa, FXCM. Porém, existem tantos conceitos, que é só análise de risco, só gestão, que é o que eu vou finalizar a palestra falando sobre agora. Tá, então, tenho esse algoritmo, eu posso já operar com ele? Bom, você vai precisar de uns passos aí, você vai precisar pegar o algoritmo, você vai precisar se inscrever em uma broker, ela vai ter que fornecer a pay para você, então você vai ter que se confirmar como cidadão investidor, vai pedir documentos seus e afins. Você vai precisar estar bem definindo na sua cabeça qual estratégia você vai usar, ali eu usei candle de um dia, certo? Se vocês querem fazer o comportamento intraday, candle de cinco minutos, é outro tipo de comportamento, tá? O mercado oscila muito mais fortemente, você vai precisar de outra estratégia, outro tipo de indicadores, mas você precisa sentar, igual mais ou menos as meninas falaram ali, sentar a bunda e estudar. Pelo menos uns quatro meses aí do que tem que ser feito, como cada um dos time frames se comportam, certo? Não é só isso, não é só colocar a IA para rodar e pronto, e meu dinheiro vai vir com lucro. Você precisa definir o quanto você vai investir por operação, a gente coloca 2% de risco em cada operação, cada movimento que a gente faz, a gente coloca 2% do nosso montante total de dinheiro, 10 mil dólares, 200 dólares, e assim por diante, reinvisto o lucro. Tudo ou nada comigo aqui, tudo ou nada, perdeu, ganhou, é aquilo que eu falei, talvez você faça um conjunto de indicadores tão preciso, tão minuciado, tão minucioso, que você quase não entra em nenhuma negociação. O que eu faço nesse caso? Expande, para de olhar só para um par de moedas, olhe para, a gente está trabalhando com 28 pares de moedas, mais o ouro e o petróleo. Então, expandam os pares de moedas de vocês aí, expandam a cabeça de vocês e tentem definir um parâmetro, um indicador para cada um tipo de moeda. É trabalhoso, senta a bunda e vamos estudar. Mas no caso aqui, em geral, eu gostaria muito de deixar claro que sim, na minha percepção, é possível você criar um algoritmo de IA para poder operar no mercado financeiro. Não necessariamente uma rede neural comum, você pode usar convolucional, por que não? Está lá, imagens, ela está girando. Alguns problemas que esse, esse IA pode enfrentar, a partir de agora. Custo computacional, muito alto. Perceba, a máquina da Tesla V100, ela está aí custando 3, 4 dólares a hora, então não é tão trivial assim. O mercado, ele tende a mudar bastante, em uma semana. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês, que é muito interessante, está tentando colocar agora no nosso IA, é o seguinte, speech, discursos de grandes influenciadores do país, para tentar se abster, entrar em uma negociação, ou entrar mais fortemente em uma negociação. Isso é uma coisa interessante também. E tentar trazer isso para fora da IA, para tentar diminuir os custos computacionais aí. Certo? E, bom, no mais, é isso. Eu vou deixar para vocês aqui, o meu contato, uma coisa que eu aprendi que é bem legal, se vocês quiserem entrar no LinkedIn, e habilitar o Bluetooth de vocês, para a gente, criar uma conexão, se vocês são interessados, nesse tipo de assunto, e queiram compartilhar, e queiram debater sobre, é só abrir o LinkedIn, e habilitar o Bluetooth. E aí, eu estou aberto a dúvidas, só para deixar claro aqui, eu estou me sentindo um pouco mal. É a minha primeira palestra sobre o tema, eu tentei minimizar ao máximo, e trazer de uma forma lúdica para vocês, então eu vou aprimorando, espero que as provas estejam melhores. Mas, claro, com a contribuição de vocês, então, por favor. Pessoal, dúvidas? Você falou que usou o AlexNet, e ela estava... Usou? Desculpa, eu não entendi. Você usou o AlexNet, na arquitetura da CNN? Isso, o AlexNet. É, e ela estava pré-treinada na ImageNet, ou você usou só como arquitetura de base? Só arquitetura de base, não pré-treinei na ImageNet. Ah, não pré-treinou. E você testou quais outras arquiteturas mesmo? Mobile, o VNet, AlexNet, e tinha uma terceira que agora eu não me recordo. Você testou Inception, o AlexNet, essas coisas, ou não? Não, não foi nenhuma dessas, eu perdoe. É um nome bem icônico também, uma terceira arquitetura. Aí, como eu estava ficando muito trabalhoso, e a AlexNet estava gerando resultados legais, eu falei, não, ok, vou ficar na AlexNet mesmo. Gostei dela. Mas também, dentro da AlexNet, eu parametrizei muito forte, né? Por exemplo, a quantidade de camadas, o método de ativação, o Relu, o Sofimax. Fui testando vários tipos de parâmetros e cheguei nesse que eu vou fornecer para vocês. O que eu tenho aqui é o que eu usei, de fato, para gerar um módulo do nosso trabalho, certo? Claro que tem outros módulos aí, mas vai ser exatamente aquilo que eu gerei. Obrigado. Parabéns pela palestra. Eu fico com uma dúvida de quantas imagens que vocês... Tinha um programa que gerava as imagens, né? Acho que era 3 mil, 3 mil. 3.000 para cada classe. Quanta? 3.000 para cada classe. Isso. E como você fez para escolher esse valor? De quantas imagens você vai usar? Porque, né, requer muitas imagens para ter um bom treinamento da... É. E aí, se você olhar por candle, você não vai ter esse candle com uma informação tão recente. Vou olhar 3.000 candles atrás para poder gerar o meu algoritmo. Ah, 3.200 e 500 de buy. É absurdamente raro. Você não vai conseguir. Então, de fato, como eu consegui esse número, primeiro, é o trabalho do cientista de dados, né? Acho bem engraçado falar sobre isso porque é empírico. Você tem que ir lá testando, testando. Eu tentei com 300. Aí ela oscilava demais. Ela tinha... Ela chegou a ter 100% de certeza em alguns casos, mas ela errava totalmente no real time. Aí eu fui aumentando, aumentando, aumentando. Aí chegou um momento que minha máquina da minha casa não era mais compatível, não dava mais. Eu falei, poxa, pelo amor de Deus, eu preciso de uma máquina. Foi aumentando, aumentando 3.200. 3.200 chegou num limite ali em que o algoritmo até acusa que está... O sistema até acusa que está consumindo muita memória. Está quase parando. E está dando resultado legal. Está ali batendo 92 na validação do treinamento. E no real time está batendo ali 85, 75% de acurácia no real time. Então, está bem interessante. Mas é empírico, cara. É bem... E o GBM ajudou muito nisso. Claro que existem outras formas também de você aumentar os dados. O GBM é só um que a gente utilizou. Não necessariamente é ele que é o melhor. Ok? Obrigado. Eu que agradeço. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para perguntas, mas quem quiser, é só conversar ali com o Gabriel. Ok. Só um adendo rapidinho. Eu tentei colocar os arquivos aqui agora. Minha internet está um pouco lenta. Até umas 7 horas da noite... Desculpa, até as 7 horas da... É, da noite eu vou disponibilizar os arquivos nesse link aqui, tá? Então, salve aí, por favor. Valeu. Obrigado. 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 Tchau, tchau.